13 de março de 1823, essa foi a data em que centenas de piauienses morreram lutando bravamente contra as tropas do major João José da Cunha Fidié, comandante português encarregado de manter a ex-colônia fiel à coroa. No local do massacre, localizado no município de Campo Maior, várias lápides ainda hoje podem ser vistas por visitantes, que prestam suas homenagens e orações a quem se sacrificou pela liberdade de seu povo. Evandro Oliveira mora na região e todos os anos vai até o local como uma forma de manter viva essa memória. Para mim foi uma coisa importante, né? Essa batalha aqui foi uma guerra, né? Chamada uma briga mesmo séria e nós conseguimos. E hoje nós temos aqui na nossa cidade, nessa festa grande, né? Que é a nossa festa da Batalha do Genipapo, no nosso município, é coisa boa. Traz muita gente de fora, com a família, aluno, né? Os alunos vêm comparecer também, as crianças, são muito curiosos para ver as coisas. Além de ser considerado feriado no município, a data da Batalha do Genipapo é um momento de homenagem não apenas aos heróis que morreram lutando na época, mas de diversas personalidades que ainda em vida contribuíram para a sociedade piauiense. Durante uma solenidade cívico-militar, o exército, PMs e bombeiros se apresentaram para autoridades políticas presentes, ainda que o tempo não colaborasse. Mesmo diante da chuva constante, os oficiais continuam firmes em suas posições, não só em respeito à solenidade, mas também à memória dos piauienses que sacrificaram pela liberdade do Piauí e do Brasil, há cerca de 200 anos atrás. Em seguida, o governador Wellington Dias fez a entrega das outorgas da Ordem Estadual do Mérito Renascença. Ao todo, 28 pessoas foram homenageadas com medalhas que se dividiram em quatro categorias, cavaleiro, oficial, comendador e gran cruz. Desde o ano de 2005, esse momento, esse evento, pois que todo ano tem a presença aqui da representação das Forças Armadas, da representação sempre do governo federal, em conjunto com os municípios e com o Estado, por quê? Porque é parte da agenda de comemorações do Brasil. Todos os anos, no Congresso Nacional, nós temos uma sessão em homenagem ao 13 de março, a essa data comemorativa, parte da independência do Brasil. E agora, os livros de história do Brasil já passam a tratar desse momento da história. Quando a gente olhava lá atrás, na época que eu estudei, por exemplo, ninguém dava conta de alguns pontos importantes como esse ocorrido aqui no Piauí. Logo após o governador do Estado, foi a vez do prefeito do município de Campo Maior, José Ribamar Carvalho, que fez a entrega das 27 medalhas dos heróis do Genipapo e destacou a importância da data para a memória da população local. Todo 13 de março, Campo Maior tem essa festa, tem essa programação, por reconhecimento. Nós podemos dizer que sentimos orgulho de ser daqui, porque aqui foi um marco da independência do Brasil, foi aqui nesse espaço do Monumento do Genipapo que aconteceu uma batalha sangrenta com os campomaioresses, que talvez não tivessem nem noção da dimensão do conflito, mas com seu sangue aguerrido, com a sua coragem, enfrentaram os portugueses. E dessa forma, ficou marcado nesse espaço aqui, em Campo Maior, esse grande evento que aconteceu em prol da independência do Brasil. Hoje é o momento também de revigorarmos as nossas energias, porque nós honramos por aqueles que lutaram em prol da independência do Brasil. Ao final, uma apresentação ao ar livre mostrou uma outra versão da batalha do Genipapo, a de quem não teve seu nome escrito nas páginas da história, mas foi tão protagonista quanto. Nos mostrando que, nos dias de hoje, temos pessoas como, por exemplo, o seu João Gomes de Vasconcelos, que mesmo sendo vaqueiro e trabalhador rural durante muitos anos da sua vida, foi condecorado com a outorga de Cavaleiro da Ordem Estadual do Mérito Renascença do Piauí. Isso porque foi um dos vários homens recrutados na década de 70 para a construção do Monumento aos Heróis do Genipapo, um trabalho que faz questão de contar ainda com um sorriso no rosto. Eu cheguei, entrei o alistamento e eu entrei no alistamento do trabalho, né? Demorou quanto tempo para fazer isso tudo? Três meses, dias e noites, morrou de gente, rapaz, é gente de serviço. Foi um grande prazer de ter recebido esse presente para deixar para meus netos, meus filhos, ver como é que a gente faz na vida, é trabalhar mesmo, né? E nós somos brasileiros, nós somos do Piauí mesmo forte, até a guerra nós mesmos.